Música Fala aí galera, fala aí, fala aí, fala aí Aqui é o Guizinho, gravando agora o segundo episódio De... a gente ainda vai ver o nome pro episódio E fala aí, Mishiki E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Mishiki, eba Mishiki e seus ataques epiléticos, alunos Cara, olha só, vamos voltar aqui Eu tenho quase certeza que ali em cima era Clay, cara Que Clay, cara? Aquilo lá é... é areia, cara Nossa, mas... ah, não dá pra entrar Suba, suba Cara, eu tô com fome Eu também, vou morrer Eu não tenho um pernilzinho, cara, eu tô sem nada Cara, isso aqui é areia, ó Olha, falei que era Clay Eu girava que era areia, cara Mas por que... Olha, abriu um buraco aqui Eu vou pegar essas Clay, peraí, vou ver se tem algum baú aqui Ih, mané, já desci Eu vou no baú Ai Ai O que que tem aqui? Opa, pegue toda a... Ai, tô pegando tudo Ó, peguei... Não tem comida Não tem comida, Alec É, pegue todo as... 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 as lãs coloridas que você consegue dessa vez Cara, eu peguei três... peguei um diamante, uma lã colorida e três escadas Vamos ver o que que tá escrito aqui? Deixa eu ver se não tem uma clica aqui É, dá uma olhada aí Obrigado pela assistência Agora, é... deixe-me contar alguma coisa Você deve tá pensando sobre fazer... como ir pra fora desse lugar Você deverá coletar... Quatro lãs coloridas De blocos, né? É, das beasts, né? Das chests, né? Dos baús, me lembrei Uhum Aqui está o primeiro Coisa... é... e vão vir mais challenge, né? É, com mais... desafios Tipo isso Seja forte Seja bravo Boa sorte A... adventureiro é foda Aventureiro Aqui não tem nada não? Não Tem creme nenhuma pra destruir Bora então sair É... vamos sair Cara, eu vou morrer de fome Eu também me ligar pra como morrer de fome Tenta abrir aí E agora? Ah, deve ter aberto lá Ah, me segue, me segue, me segue Ai, ai, não posso sair Aqui não, aqui mata Eu vou morrer, vou morrer Calma, calma, não morra Cara, lá no... lá na privada, lá... Lá na privada... Eu gostei desse mapa porque o nome do nosso canal é cocô e tem uma privada Eu não tô conseguindo subir, cara, aqui Consegui Olha aqui Aí, ó, vai ter um lugar pra passar Eu sei E eu tô com uma lã, será que dá pra subir com uma lã? O quê? Não era, use... Use... Use o 3 E agora? Use as 3, são 11 Será que dá pra fazer bloco? Ah... Ah... Dá pra fazer bloco de argila É... Eu fiz um aqui Também Vejo outro Show, vambora O que que tem aqui? Telebary... A libra... A livraria Aham... Não um bom tempo para pegar um... Dois... Para ler... Sei lá, vambora, vamos adentrar Tô com medo, Lec Aqui, ó... Mostra um labirinto Ih, vem por aqui comigo Não, eu tô no outro lado Já é, eu vou por aqui Eita, eu tô perdido, Lec Ih, meu Deus, eu entrei no lugar errado Achei, achei, achei Achei Cara, eu sou muito pica Cadê você? Nossa, achei um baú Cadê você, Lec? Cadê você, Lec? Cadê você, Lec? Aqui mesmo, aí, você vai reto Virei, aí, aqui, ó Estou aqui Boa, garoto Só que ele tem um baú, pula aí, olha Olha, é um baú ali Será que dá pra vir pra cá? Não, não pode, acho Não, acho que não dá Cara, mas eu tô sem... Eu tô com fome Ai Aqui tem que colocar argila Vai Tem isso aí aqui Ah, caí Ai, maldito Dá TP, velho Não, vou subir aqui e vou botar argila Maldito Eu vou pegar o baú, tomara que esteja comigo Ih, errado, droga Eu não consigo nem correr, Lec Ih, eu deixei todas as minhas argilas lá Aqui tem barra... Põe uma argila aqui pra mim Tem seis barras de ouro Eu perdi todas as argilas Ah, e onde? Ali, no chão Mas por que? Você morreu? Não, é porque eu... Não, é porque eu... Vou tentar pegar Aqui, peguei, show Vamos lá, vamos lá Não tem mais nada aqui Meu mouse está travando, que legal Beleza Por que que eu... Ah, tá, beleza Tranquilo, tranquilo Vambora Cara, mas aqui não tem... Ah Aqui, aqui, achei uma alavanca Achou, achou? Volta, volta Eu tô ajeitando meu mouse Pronto, ajeitei Cadê você? Aqui, ó Pula que você me vê Ai, aqui, aqui, aqui Ih, tinha uma escada aqui Eu vou puxar Vai, puxa Nossa Nossa, vários pistões, hein Nossa, aqui ó, a parte... A... partilheira Prateleira Sei lá, sei lá Tem que subir em cima dela, eu acho Fazer um bloco aqui de clay O que que tinha no baú? Tinha ouro É... e agora, cara? Ah, eu tô aqui em cima, não tem nada aqui A gente, será que a gente tem que voltar pra lá? Hum, não sei Vamos voltar Aqui embaixo Onde? Aqui, que 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 Ah, não, aqui foi onde a gente veio Ah, sim, me fez descer Eu acho Vocês vão ver Não, pronto, pronto, vem Não sei aqui, não, você tá com o negócio, cocô Sem luz? E o made bro e o mad bro Ai, meu Deus do céu Mostra Que escuro Olha a musiquinha do inferno, cara Eu não tô ouvindo, eu vou botar pra ver Não, só fez o barulhinho E eu tô andando no país de esquerda sozinho What the f... Caraca, mané, what the hell? Nossa, essa musiquinha enche o saco Aqui tá sem musiquinha, eu vou tirar Só fez o barulhinho de passinho É assim mesmo Cara, mas eu tô com fome, não consigo correr Vai, vai, moleque Deixa eu tentar, deixa eu tentar Ah, não consegui, vai, tenta Não dá não Ai, cara Eu acho que não dá Eu acho que não dá Calma, Miski, deixa eu ir Ih, aqui tem uma porta, ó Nossa, gente, vai ter que subir lá e pra lá Será que a gente tem que botar bloco de clay? Bem, não sei Eu acho que a gente vai ter que fazer bloco de clay aqui Como eu tô fazendo Ah, eu subi Conseguiu? Tinha conseguido, ai Deixa eu tentar Deixa eu tentar Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Calma, cara, deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Vai, pode ir Pode ir Pode ir Ah, não, não, moleque, não dá Dá sim Vamos usar o clay logo Usei, então Porque Eu acho que eles não pensaram muito aqui Pelo fato do Da fome Da fome Da fome, é Beleza Pilantra Tá, se eu cair já era, hein Ah Não te vi Cara, eu só tô com mais Duas argilas Ai, manique Cara Não vai dar Vai sim, né A gente tem que se enxergar Calma, calma Ai, vou morrer Eu vou morrer Acho que eu morri, não morri Não Não morra, pelo amor de São Cristóvão Ai, morri, agora eu morri Por que, cara? Calma Por que eu caí, cara? Tu tá Tu tem argila aí? Tenho Eu fiz dois blocos aqui Faz mais blocos aí Ah, já vou fazer uma porrada de blocos De sete Cara, mas é pra ir lá pra cima, ó Ferrou de vez, cara Não é, né, lá pra cima, é aqui, cara Aqui, ó Aqui em cima Então, olha só Calma aí, calma aí Ah, vou botar bloco de clay É, eu também, galera Que a gente, eu acho que Putz, eu tô fazendo tudo errado aqui, cara Não dá, galera Ah, tem lava aqui? Será que eu vou pular? Ah, vambora, vamo, a gente já tá Ah, não, tem outra entrada ali Ih, é Vamo lá na outra, antes Mas será? Não dá pra ir pra lá Vai ter que usar clay Mas a gente tem pouca Não, eu tenho bastante Beleza Nossa, eu tô com meio coraçãozinho, cara Se eu cair de... Se eu tomo pedido em mim, eu morro Cara, eu tô com... Quatro corações Faz tipo afastadas Ah, já dá pra gente Já dá pra gente Vamo Ai, fodeu Por quê? Ah, pra cima Vê se você vem Ih, tem uma... Uma alavanca Vou puxar, vou puxar Puxa Puxa Ah, puxa você Não dá Não, puxa, deixa a puxada Abriu a porta lá embaixo, abriu a porta lá embaixo Lá onde? Lá embaixo É Quase que eu caio, moleque Ai, vamo pegar essas argilas de volta, né É, pega aí, pega aí Boidei 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 Guarda aí, guarda aí as argilas A porta está aberta Não acredito que era só pra isso Pra quê? Pra subir aqui de novo Ah, puta que... É lá mesmo, cara, é lá mesmo Vamo fazer aqui as argilas Beleza, vambora Eu vou descer aqui Opa, é ali mesmo Nossa, eu tô com dois corações Tu vai morrer Tu vai morrer Eu? Vai Bater na larva Vai lá que eu pego Não Morri Pega meus itens Teus itens ficaram na larva Não ficaram não Dá TP Tu tinha diamante? Tinha Tenta subir É, Alec, acho que a gente... Checkpoint Open brown room checkpoint Ponte, vem Vamo... Ah, dá nada, vai Vamo salvar aqui Ih, caraca Lol, a gente precisa de carrinho Vou quebrar Não, não pode Abri Já abri Seu malvado Uou, isso parece ser... Tem muita água aqui Isso poderia ser um oceano Mas oceano tem blocos de... Vidro? Cara, vem rápido Ai meu Deus do céu Vou morrer Oh my god Sobe, eu vou morrer Maldito Tô tomando dano, eu morri Eu vou morrer Ah, ah cara, tu me matou Eu dei TP Cadê os bagulho? Você me matou Tá ai Tudo ai Tem que ir pra porta ali Vai Pegou os itens, né? Peguei Ah, vou morrer Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Deixa eu ir Ah, vou morrer Morri Vem, vem logo Já fui Vamo, vamo que a gente consegue Vamo Sai da frente, cara Aqui pra baixo, aqui pra baixo Morri, morri Putz, não acaba, leque Pegamos os itens Quebra Uh, buraco para respirar Deixa eu respirar Eu vou lá pegar os itens Cadê? Aonde tá? Vão lá Deixa que eu vou Bora, 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 bora Bora, 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 bora Por onde? Por onde? Meu Deus do céu My god, my bread, my mind Holy shit Eu não consigo passar no buraco, cara Vou morrer, tô morrendo Sai da frente então, sai da frente Deixa eu ir Breathe, breathe, breathe Eu não consigo pegar os itens Deixa eu passar então, deixa eu passar Deixa eu passar Boa garota Nossa, eu não tô perdendo HP Morri Agora eu tô Ai Ai, sai, sai Tô tenta, vai, vai, vai Porra, cara, eu já tô morrendo Caraca Boa, pega e vai pro buraco lá que eu vou morrer Morri Ai, ai Caraca Respirei Consegui Boa, garota, eu quero respirar Sai, eu quero respirar Recheirei Deixa eu ver Eu morri Vem, saiba aqui Ai, quase Mas onde a gente vai? Aqui, pra cima Ai, deixa eu respirar Pra cima, vem E agora? Ai, vou morrer de novo Aqui, aqui, aqui Ufa Ufa Um lugar pra respirar Cadê você, cara? Eu tô aqui Já viu a saída aí? Não Onde é que é? Tem que subir? Tem Subir, e agora? Vem Vem, vem vindo, vem vindo, vem vindo Ó E agora, cara? Vem, cara Olha aqui Vou te dar TP Deixa eu respirar Deixa eu respirar Sai Para, cara O que que tem aí agora? Tem que ir pra onde? Aqui, aqui, aqui Nossa, que doença Vou morrer Respira aí Respira aí Respira Respira Bumbum Camas 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 E Ufa Nossa Senhora Mano Vem, pessoal Vamos esperar o Miski chegar aqui Para esse episódio Ficar Por aqui Vem, bicho Eu não tô te achando Onde você tá? Putz, cara Segue aí os buracos Eu tô Tô indo Achei Camas Malditas Vem, garota Pegou os itens Peguei 5 diamantes Mas eu tava com 11 diamantes, cara Caraca, mas Beleza, galera O vídeo vai ficar por aqui O segundo episódio Curtir e favoritos aí E inscreva-se no canal Para que a série possa continuar É isso aí Valeu, valeu, valeu Beijo e abraço Beijo e abraço Fui Fui Tchau